Oi pessoal, Flávio Santos aqui do canal Trabalhar em Casa Estou gravando esse vídeo aqui pessoal Bem tarde aqui da noite, uma hora da manhã Para poder falar com você, conversar um pouco, conversar aqui com respeito de 2019 Já estamos aí no final do ano, praticamente já no ano novo Então eu resolvi gravar esse vídeo para poder dar algumas dicas E também dar alguns alertas para você que quer ganhar dinheiro na internet em 2019 Então muita gente quer ganhar dinheiro na internet Só que muitas vezes enfrenta algumas dificuldades Então eu quero dar alguns alertas aqui, algumas dicas também para você com respeito a isso aí Então se você é novo aqui, já te peço de se inscrever clicando aqui no botãozinho Acesse os links que estão aqui na descrição É importante que lá tem um curso que eu recomendo E também um vídeo onde eu mostro como eu fiz quase R$9.000 em apenas um mês Então se você quiser dar uma olhadinha, se você quiser saber como é que eu fiz isso aí Basta você acessar lá o link, tá? O link aqui também está o meu WhatsApp, tá? Basta você clicar, porque senão você pode anotar o número que está aqui embaixo Na descrição, tá? Porque isso não está tudo aqui na descrição Basta você ir lá depois que assistir esse vídeo aqui, tá bom? Então vamos aí para esse vídeo, pessoal Na verdade é um bate-papo aqui com você, né? Tem um tempinho que eu não estou gravando o vídeo Na verdade já tem um tempinho aí porque eu estou com algumas coisas aqui em casa Estou reformando aqui Então às vezes falta tempo, né? Às vezes falta como tempo e espaço para poder gravar vídeo, né? Porque aqui está uma bagunça Então você sabe bem como a gente, quando a gente está reformando casa A gente sabe que é um sufoco, né? E para falar justamente sobre isso Sobre você ter uma disciplina no marketing digital Exatamente esse assunto que eu quero gravar aqui nesse vídeo Como ganhar dinheiro na internet em 2019 Então vai ser necessário que você deixe algumas coisas de lado E eu vou falar para você quais são essas coisas que você vai precisar deixar de lado E como você vai poder usar a internet para poder ganhar dinheiro da forma correta Então eu vou te dar algumas dicas primeiramente Para você ir no lugares certos, tá? Para você começar já com o pé direito em 2019 E depois eu vou te dar alguns alertas, tá bom, pessoal? Então, olha só Para você ganhar dinheiro no marketing digital Eu recomendo duas técnicas Apenas duas técnicas, né? Depois você vai alavancando e vai para outras técnicas Google e YouTube Por que Google e YouTube? O Google, você pode ali focar em três tipos de estratégias Por exemplo, mini site Seu blog pessoal E blogs alternativos de outros nichos, né? Que você pode focar Então, nesses três tipos de estratégias Você pode focar no Google, né? Você pode focar em um ranqueamento no Google Para você que possa vender lá no Google No YouTube você pode criar canais de nicho E canais seu próprio, assim como o meu aqui, ó Então você pode focar 100% no YouTube Por exemplo, eu, desde o início do ano Estou focando muito no YouTube Porque o YouTube é uma verdadeira máquina de vender Então se você usar Saber usar o YouTube para poder vender Para poder ganhar dinheiro Você vai ver que os seus resultados vai, ó Então é importante você focar nas estratégias certas, tá? Então pega aí o seu caderno Pega aí uma agenda e tal Foque, descreva, né? Os seus objetivos para 2019, tá? Escreva seus objetivos aí Que você quer alcançar em 2019 E quais estratégias você quer usar Para que você possa chegar lá Então essas aí são duas estratégias básicas, né? Para que você possa começar a ganhar dinheiro, né? Essas estratégias me ajudou a ganhar dinheiro E me ajudou também a alcançar algumas metas Que eu tinha para esse ano Lá em 2017, né? Eu tinha traçado algumas metas, né? Tem até um caderno aqui Depois eu vou procurar Eu tinha traçado algumas metas Para poder alcançar em 2018 E em 2018, né? Esse ano aqui que eu estou gravando esse vídeo Eu consegui alcançar grande parte das metas que eu queria Como, por exemplo, viver 100% da internet Então isso aí foi o marco da minha vida, né? Viver 100% da internet Ter aqui meus lucros Ter meu negócio montado, né? Parte do meu negócio Que eu ainda não considero que eu tenho um negócio 100% montado Mas parte de um negócio montado Eu já tenho já na internet, né? Então eu estou alcançando já muitas metas que eu queria Como, por exemplo, essa de viver 100% da internet E outras metas Eu já estou já me programando Para que eu possa alcançar em 2019 Então é importante você fazer isso Pega uma agenda Escrever lá suas metas Seus objetivos Quais estratégias que você vai usar para poder alcançar, né? E assim você vai conseguir sim ganhar dinheiro Em 2019 Um alerta que eu quero dar para você Procrastinação Tome bastante cuidado com a procrastinação Porque isso pode te atrapalhar em muito, né? Você ser acomodado, né? Não sair da zona de conforto Então a procrastinação pode deixar você muito longe Daquilo que você sonha, né? Ela pode te afastar E pode te desanimar De fazer aquilo que deve ser feito Para você alcançar O seu objetivo Na internet Então eu tive que deixar a procrastinação de lado, né? Às vezes eu me via procrastinando Mesmo nesse ano mesmo Às vezes trabalhando aqui na internet, né? Às vezes eu procrastinava para poder escrever um artigo Eu procrastinava para poder gravar vídeos Então dessa forma Eu fiquei um pouco mais distante De alcançar minhas metas um pouco mais rápido, né? Então se eu não procrastinasse tanto Talvez eu estaria muito mais longe Então a procrastinação é a praga, pessoal Então você pode sofrer com isso, né? Então se afaste Se afaste, né? Se afaste E te deixa a preguiça de lado E vai para cima Para que você possa alcançar Os seus objetivos De uma forma mais rápida, né? Então coloque na sua cabeça De que vai ser necessário Você fazer tudo aquilo que deve ser feito Para poder alcançar as suas metas, né? Às vezes você vai perder noite Como eu já perdi Gravando vídeo Editando vídeo Às vezes vai deixar de sair com sua família, né? Porque às vezes, por exemplo Você trabalha aí toda semana Todos os dias da semana E só tem apenas aí Finais de semana Para poder sair com sua família Pelo menos Alguns finais de semana Você vai ter que sacrificar Para poder focar no seu negócio, né? Para poder aplicar suas técnicas e tal Então você vai ter que sacrificar Alguns momentos Como eu sacrifiquei também, tá? Então isso é necessário Mas depois que você alcança os seus objetivos Você vai poder Você vai poder fazer sua programação Tranquilamente Trabalhando um simples jeito com a internet Trabalhando sem nenhum problema, né? Com o seu negócio montado Você vai poder sair para onde você quiser Então É vale a pena Vale a pena, pessoal Você fazer certos tipos de sacrifício Lembrando para você Deixe de lado a procrastinação A preguiça Faça tudo aquilo que deve ser feito Tá? Porque senão Você não vai alcançar os seus objetivos Deixe de lado aquelas coisas que te atrapalham Deixe de lado, né? Às vezes Você tem um amigo lá no seu trabalho Não que você vai se afastar do seu amigo Mas Às vezes tem um amigo no seu trabalho Que te critica, né? Porque você quer ganhar dinheiro na internet E ele acha que você está perdendo tempo e tal Não dê ouvidos, né? Não dê ouvidos Às vezes as pessoas Não que elas querem o seu mal Mas às vezes Ela quer te ajudar de alguma forma, né? Te alertando Mas às vezes acaba te desanimando, né? Eu já passei por isso E você deve tomar cuidado com isso aí, tá? Isso aí leva à procrastinação Então Se você ficar procrastinando Com seus objetivos, né? Com aquilo que tem que ser feito Você não vai alcançar os seus objetivos, tá? Então pega uma agenda Anota tudo aquilo que você precisa fazer durante o dia, né? Você tira duas horas por dia Para poder assistir algum curso, né? Curso que eu recomendo Que está aqui com o meu link Que está aqui na descrição Você assistir o curso Você aplicar as técnicas do curso, né? Você tira duas horas para poder trabalhar Entre estudo e trabalho Já é suficiente já Para você começar já a ter resultados, né? E depois que você tiver resultados maiores Aí sim você pode fazer uma programação Ainda mais robusta, né? Conforme aí o tempo que você vai poder Se dedicar na internet Tá bom, pessoal? Então é importante você Deixar de lado A acomodação, né? Sair um pouco da zona de conforto Saia da zona de conforto, tá? Deixe de assistir Deixe de assistir novela, né? Muita gente assiste novela Eu, por exemplo, não assisto novela Novela, infelizmente Novela tira muito tempo, tá? Você vai ter que precisar um pouco Deixar a televisão de lado, né? Deixar um pouco de assistir televisão Não que você vai se privar de tudo, não Mas você tem que se privar Um pouquinho de alguma coisa, tá? Como, por exemplo Que eu falei aqui para você Com respeito aos finais de semana Muita gente, assim como eu, na época Trabalhava todos os dias na semana E tinha apenas os finais de semana Para poder ficar livre, né? E eu usava alguns finais de semana Para poder assistir as aulas do curso Que eu fazia Na curso que eu recomendo aqui no canal E aplicava as técnicas, né? Ou seja, usava esses finais de semana Para poder trabalhar, então Faça dessa forma Pega uma agenda Programa o seu horário, tá? Para que você possa Ter tempo Para poder trabalhar E assim você evita Ser Evita procrastinar Tá bom, pessoal? Então é importante você fazer isso Beleza? Então se você gostou dessas dicas Dá um like nesse vídeo, pessoal Se inscreva no canal É importante aí para mim Você se inscrever no canal Para que você possa assistir Nos meus próximos vídeos, tá? É importante isso Comenta aqui embaixo Qualquer dúvida que você tiver Me chama no WhatsApp Que eu estarei te ajudando aí No que for possível Tá bom, pessoal? Um abraço A gente se vê no próximo vídeo Tchau